Olá! Você que trabalha com vendas sabe que no mundo dos negócios você precisa sempre estar atento às novidades e também sabe que precisamos ter mais de uma renda para complementar o orçamento ou para colocar algum projeto ou sonho em prática. Trago um produto inovador e com teste de eficiência para você inserir em suas vendas cuidando da saúde e bem-estar. Desperte suas potencialidades. Solta a vinheta! Sabemos que os computadores e celulares emitem radiação que ao longo do tempo pode ocasionar problemas como tumores e câncer. Não vamos deixar de usar, né? Pois o mundo está cada vez mais tecnológico. Cada dia mais ficamos mais tempo usando esses recursos para trabalho, estudos e entretenimentos. E para bloquear a radiação de celular e computador Apresento para você o Vitae Safe da Luce Luce, o rádio FRI. É um adesivo que é feito em 5 camadas. Silepóxi, ion negativo, quântica, nanometálica, mix channel. A nanometálica bloqueia a poluição eletromagnética, que é o mesmo material utilizado na pintura da cabine de aviões, com 8 micrometros de aplicação. A medição dos íons aplicados no adesivo podem chegar a 2.300 partículas, quantidade suficiente para zerar a emissão de radiação. O rádio FRI é fácil de aplicar e pode estar com você em qualquer lugar. Vamos fazer o teste com o medidor de radiação. Eu aproximo perto do computador e olha a quantidade de radiação. Agora eu vou aproximar o rádio FRI no computador e olha como zerou. Incrível, né? Vai ser novidade nas suas vendas, não vai? O Vitae Safe contém exclusiva e inédita tecnologia de filtros eletromagnéticos do mercado. E a aplicação é muito simples. Vou mostrar como colocar no celular. Apresento para você o Vitae Safe, o bloqueador de radiação. Ele é um adesivo, ó. Vem cá que eu vou mostrar para você. Olha aqui, um adesivinho com 5 camadas, como eu já falei para você. E é muito prático a aplicação dele, ó. Você simplesmente vai tirar esse adesivinho, ó. Olha só. Aí você pode colocar aqui, ó, no celular. Ó. E coloca no celular ou também no computador, tá? E pronto. É super seguro. E vai bloquear a radiação do seu celular. E se você for colocar no computador, você coloca no computador. Vocês já viram o teste. Já sabem o quanto é eficiente esse bloqueador de radiação. Então, tá esperando o quê? Corra para adquirir o seu bloqueador de radiação para celular e computador. E os seus clientes vão amar essa novidade. Corra! Se você quer ser um consultor na sua cidade, na sua região, tem a oportunidade de ser um líder de expansão. E você será bonificado por isso. Vou deixar na descrição do vídeo o nosso site para maiores informações. E qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Faça parte da nossa equipe. Você terá treinamento de estratégia de venda no meio digital. Treinamento para o seu desenvolvimento pessoal. Aumentando a sua auto-performance e muito mais. Vem crescer junto com a gente. Já deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para a pessoa que precisa conhecer esses produtos inovadores. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!